Fala galera, mais uma central de palpites aqui no canal do GE e o fim de ano tá chegando o grafite, eu tô com um grafo aqui pra gente falar dessa reta final de campeonato brasileiro, trigésima rodada do Brasileirão. E tem time fugindo ou tentando escapar da zona de rebaixamento e fazendo as contas, enquanto tem time também lá na parte de cima da tabela. Vamos falar de Santos e Palmeiras que se enfrentam na Vila Belmiro Grafite. É isso aí Aninha, apesar do momento diferente na tabela e no campeonato das duas equipes, o histórico de confrontos em Santos favorece o time da casa. E nos últimos 15 anos, Aninha, essas equipes se enfrentaram 14 vezes e dessas 14 vezes foram oito vitórias do Santos e apenas duas do Palmeiras, sendo que a última foi em 2009. Retrospecto muito bom pro time da Vila. Verdade Graf, eu lembro desse jogo, inclusive a festa que foi da vitória do Palmeiras. Um bom dado pro Santos se apegar, ainda mais agora, Grafite, que vai ter apoio da torcida na Vila. Mas não dá pra ignorar as estatísticas do Palmeiras como visitante. É o quarto melhor grafo da competição. Costuma marcar mais de um gol por partida e se defende bem quando joga fora de casa. Tem, em média, menos de um gol sofrido por partida. É isso aí Aninha, tarefa difícil pro ataque santista, que tem grande dificuldade para entrar na área adversária e, por isso, finaliza muito de fora da área. E olha que essas finalizações não são tão boas. O Santos tem a quarta pior eficiência quando se fala de chutes a gol. A equipe santista precisa de quase 15 tentativas para conseguir balançar as redes adversárias. Grava, vou pegar carona nas suas informações pra gente dar uma olhada no favoritômetro da partida na Vila Belmiro. Vamos lá. Olha aí, o Santos com pouco mais de 31%, grafite de favoritismo. Empate 27,2% e o Palmeiras com um pouco mais de 41% de favoritismo na partida. Isso daí pra você dar o seu palpite, grafite. Buro, né Ana? Não tem como não. Rivalidade muito grande entre as duas equipes. Já fizeram o final de Copa do Brasil. Rivalidade lá em cima, mesmo com o desempenho ruim do Santos e o bom desempenho do Palmeiras, eu vou de empate. Eu também, pelo retrospecto dos últimos anos e pela rivalidade, o meu palpite é empate. Bom, eu e o grafite, como vocês puderam ver, estamos em cima do muro. E vocês? Deixem aqui embaixo seus comentários que a gente vai estar de olho se vocês vão palpitar pra Palmeiras, pra Santos ou vão ficar no empate como a gente. Abriu a porteira, Ana Thaís. Qual jogo vai sair mais gols nessa rodada? Grafite, eu vou de Bragantino em Atlético Paranaense e minha expectativa é de muitos gols nessa rodada. E pra você? Tô contigo, viu? Acho que vai sair muitos gols nessa partida também. Vamos ao próximo tema? Favorita, Soninha. Quem é o já ganhou da rodada? Grafa, eu vou no clichê. Flamengo mesmo fora de casa contra a Chapecoense e o meu palpite é Flamengo. E o seu? Hoje é muro, viu? Eu tô contigo. Chapecoense e Flamengo também. Vamos ao próximo tema? Fique de olho, Ana Thaís Matos. Qual é a surpresa dessa rodada? Grafa, pelo nível da atuação das últimas rodadas, eu acho que o Cuiabá pode surpreender o Ceará jogando lá e Fortaleza. E você? Bom jogo, hein? Eu vou de Corinthians e Fortaleza. Acho que o Fortaleza pode aprontar pra cima do Corinthians aí na Neoquímica Arena. Sejam mais criativos que o grafite e não copiem tanto os meus palpites assim. E deixem aqui embaixo seus comentários sobre os palpites da rodada. Eu quero lembrar que na semana passada eu acertei pelo menos um. Eu tô de olho no palpite de vocês, o grafite também. E a gente se vê na próxima Central de Palpites aqui no canal do GE. Tchau, tchau. Tchau, tchau.